Eu sei que a nossa história tem final e ponto A vida me ensinou a não olhar pra trás O sabor que eu sinto agora não é do teu beijo Mas tua boca entra aberta, não me deixa em paz E sem ter porquê eu volto sempre nesse assunto E ver você ainda me parece um absurdo Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Já rasguei os teus bilhetes, me lembrei de tudo Mas me prendo na memória muito mais que assunto Como eu posso descansar minha cabeça assim É melhor mudar as coisas e esquecer o fim Sem ter porquê eu volto sempre nesse assunto E ver você ainda me parece um absurdo Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? Me contou sobre o paraíso e me vovou até o inferno Por que você fez isso? E o inferno Me contou sobre o março e me vovou até o inferno O que é isso?